Fala minha gente, Raquel da Educação Canina, tô aqui com Emma. Tô fazendo uma caminhadinha da tarde e eu passei aqui pra falar um pouquinho pra vocês sobre o que tá rolando no webinário, né? E como um feedback legal pra todos vocês que têm cachorros ou trabalham com cachorros, como é importante a gente ver a visão dos alunos, né? Durante muitos anos a gente vê muitos cursos voltados pra comportamento canino, sempre falando muito sobre teorias e sempre explicando muito as teorias dos comportamentos e por que isso, por que aquilo, mas muitas vezes, na realidade, quando você faz um curso mais interativo, pensando mais na necessidade dos alunos, você vê que isso pouco importa. Na realidade, as pessoas buscam a questão de soluções. Eu sempre falei isso, né? Acho que a gente acabou virando um mercado muito teórico, ao invés de ser um mercado mais voltado pra respostas com aplicabilidade no mundo real das pessoas. E isso faz toda a diferença. A gente tá na quinta semana das primeiras turmas do webinário, né? E o que a gente vê com muita clareza é justamente isso, né? As pessoas querem resolver os problemas que elas têm com os cachorros delas ali, dentro da vida delas, né? Muito do que se fala em teoria acaba sendo uma coisa muito abstrata e alguma coisa que não entra necessariamente na dinâmica da vida da pessoa, né? Então, não que teoria não seja importante e não que não seja legal a gente estudar sobre teoria, né? Mas, no final, o que faz diferença mesmo é a pessoa, o cachorro dela e como você pode ajudar ela na vida dela de verdade, né? Eu acho que isso que faz diferença. Então, foi muito curioso até, porque em cinco semanas de webinário a gente não teve ninguém que perguntou Ah, falem um pouquinho mais sobre dominância, falem um pouquinho mais sobre agressividade, falem um pouquinho mais sobre, sei lá, XYZ, todos esses tópicos que a gente vê rolar por aí o tempo inteiro. Na verdade, foi muito mais um mergulho íntimo na vida de cada pessoa com o seu cachorro e como que a gente pode criar soluções dentro do cenário real de cada um. Então, tá sendo muito legal, não deixa de ser um laboratório, uma experiência bacana da gente se aproximar mais das pessoas e, afinal, aprimorar, vamos dizer assim, a nossa habilidade de ensinar as pessoas à distância, né? Então, tá sendo sensacional o nosso grupo do Facebook, que é o grupo dos alunos, tá sendo maravilhoso, porque todo mundo posta seus vídeos, a gente passa as tarefas, a gente consegue avaliar, talvez até com mais detalhe, né? Do que se a gente estivesse no cenário de curso presencial, que a gente acaba tendo dias corridos e a gente não vê como é que a pessoa vive no cenário dela com o cachorro dela. Então, o grande plus aí desse webinário tá sendo isso. Mas é isso, pessoal, queria compartilhar isso com vocês, acho que talvez a gente tenha que fechar um pouco esse gap da teoria, dos conceitos e da realidade que as pessoas vivem com seus cães. Talvez, como a gente sempre fala, o diálogo simples acaba sendo sempre mais efetivo na hora da gente encontrar soluções para as pessoas e seus cães, tá? Então, pra vocês que são profissionais, pensem nisso. Pra vocês que são alunos, donos de cachorro, procurem profissionais que tratem o problema de vocês dentro do cenário real. É isso que vai fazer a diferença, tá, gente? Mas é isso aí, vou continuar a minha caminhadinha aqui com Dona Ema e a gente se vê mais tarde no próximo vídeo. Beijo!